Sabe aqueles vídeos dois em um que vai te ensinar inglês, mas vai te ensinar português também? Pois é, esse é um vídeo deles. A gente vai comparar como usar verbo mais proposição no inglês e no português. E aí se você tá usando errado até no português, você já aproveita e aprende pra ficar assim ó, proficiente nos dois idiomas. Bora! Tem uma coisa que eu sempre falo é, quanto mais você domina o português, melhor você é no inglês. Às vezes a gente tá aí tão preocupado em ser avançado, em ser fluente no inglês e a gente não domina o nosso próprio idioma, que a gente aprendeu quando era criança, mas a gente fala muita coisa errada. E isso faz falta no mercado de trabalho, isso faz falta em situações mais formais. E é exatamente isso, dominar essas combinaçõezinhas, essas regências, essas concordâncias, que difere quem tem uma excelente comunicação de quem não tem. Que difere quem tem uma excelente comunicação de quem não tem, de quem progride na carreira e de quem estagna. E eu tenho certeza que você quer ser este grupo aqui. Então assiste esse vídeo até o final, porque você vai aprender muito. Se essa é a sua primeira vez no canal, se você nunca me viu passando aí na sua timeline, meu nome é Luciane Alípio, eu sou mentora de inglês e cofundadora do Método Raise, e você está no canal certo pra você não só chegar no intermediário, se você está no básico ainda, como você que está no intermediário, avançar, evoluir, conseguir ser aí, ó, proficiente, masterizar o inglês. Se você está começando a aprender inglês agora, esse vídeo não é pra você, mas nós temos um monte de vídeo já pro nível básico, todos os tempos verbais, tudo o que você precisa saber, então faz um Raziflix e já aproveita, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque assim que sair vídeo novo, você será avisado. Bora pro conteúdo? Bom, nesse vídeo eu vou falar de verbo mais preposição, tá? algumas preposições que a gente não falou na parte 1, que a gente já fez uma parte 1 desse vídeo, falando de combinações com o to e com o for, aqui a gente vai usar outras combinações e fazer essa comparação do português pro inglês. Mas como eu sei que a gente prefere consumir conteúdo rápido aqui na internet, de fácil entendimento, não adianta fazer um vídeo de uma hora, que é o que eu precisaria pra explicar esse assunto. Então a gente quebrou em vários micro vídeos, aí no máximo uns 12, 15 minutinhos, e o conteúdo completo, a tabela completa, tá lá no blog. Então, se você ainda não acessou o nosso blog, se só consome a gente aqui pelo YouTube, eu te convido a acessar pra ter aí esse conteúdo bem completão e dominar o inglês. Bora conhecer então quais são essas 10 combinações que eu trouxe? A primeira é o verbo prefer, prefer, preferir. E aí aqui você vai ficar assim, ó, de queixo caído, porque eu confesso que até eu falava errado no português. Quem dirá no inglês, né? Acho que eu falo melhor inglês do que português, porque é o idioma que eu tô estudando, que eu tô ali em contato. Então olha essa frase aqui. Quando a gente fala que eu prefiro, por exemplo, chocolate do que, normalmente a gente fala assim do português, né? Do que sorvete. O correto, segundo a norma do português, é falar a. Então eu prefiro chocolate a sorvete. É claro que você tá com um amigo, tudo bem você falar. Mas se você quiser ir numa reunião, falar certinho o português, eu prefiro a. E aí a gente vai trazer esse a pro inglês também, tá bom? Então a combinação do prefer com a preposição é than. Então I prefer chocolate than ice cream. Essa aqui também muita gente fala errado no português e no inglês. Quando você fala que você vai pra algum lugar, não é eu vou em, né? Ou seja, no, eu vou na praia. O correto é eu vou à praia. Ou eu vou ao escritório, ao algum lugar. E isso a gente vai trazer essa combinação pro inglês também. Então o correto é falar I go to the, to the. Dá uma olhada nesses dois exemplos. I go to the beach. Eu vou à praia. Que é a combinação do em mais o a, na. Essa aqui eu quero ver se você vai acertar. O verbo namorar, date, no inglês. Você acha que ele perde preposição ou não pede? Eu falo assim, eu namoro com o João, eu namoro com o Richard, ou eu falo eu namoro o Richard, eu namoro o João. Dois até, hein? O correto é sem preposição. E aí, você tava errando no português também? Pois é. O correto é não usar preposição nem no inglês e nem no português. Dá uma olhada nesse exemplo. Jennifer dates Richard. Jennifer namora Richard. Esse aqui é um, que no português a gente tem, mas no inglês a gente não tem. O verbo assistir, no sentido de ver, né? Ver televisão. No português a gente tem que colocar a. Assistir a TV. Já no inglês a gente não coloca nada. Dá uma olhada nesse exemplo. We watched the movie. Nós assistimos a um filme. E o assistir, no sentido de tomar conta, dar assistência, pede preposição no inglês e não tem preposição no português. Então, o verbo care, que é tomar conta, é care for. Dá uma olhada nesse exemplo. The doctor cares for patients. O médico assiste os pacientes. Depende. Depende do quê? Depende da minha irmã. Depende do meu marido. Isso no português. Mas no inglês, essa é clássica, hein? Essa aí, campeã de erros de colocação. O que eu ouço de gente falando depend of. O correto é depend on. Depend on. Dá uma olhada nesse exemplo. Are you going to the beach? It depends on the weather. Você vai à praia? Depende do tempo. Acreditar. Acreditar em algo. Já em inglês é parecido. Believe in. Believe in. I don't believe in miracles to learn English. Eu não acredito em milagres pra aprender inglês. Nem eu, gente. Não tem milagre. Não adianta você achar que um dia você vai acordar e você vai decorar todas essas combinações. Olha quanto que você fala errado até mesmo no português. E isso te deixa menos fluente? É claro que não. Mas concorda que uma pessoa que domina isso sai na sua frente no mercado de trabalho? E é isso que você quer. Ser o que tá na frente. Então, tem que tornar isso uma maneira mais natural. A gente sempre fala aqui na Raze. Aliar a teoria, mas a prática. Pega a tabela do blog e aplica em frases da situação que você vai usar. Dá uma olhada em situações aí que a gente trabalha na trilha de trabalho. Situações que a gente trabalha na trilha de trabalho? Meu Deus! Mas é, né? É a trilha de trabalho, trilha de viagem que a gente tem na Raze. E tudo que a gente ensina para os nossos mentorados está vinculado a uma situação. Por isso que eles não decoram. Eles aprendem. E você tem que pegar esse mesmo raciocínio. Qual a situação que eu vou usar essa combinação? Pay. Em português a gente fala pagar por, pagar pelo, inglesso, inglesso, pagar por, pagar pelo. Em inglês a gente fala pay for, pay for. E lembra que esse P é aquele P assim, ó. P, P, pay for. Dá uma olhada nessa frase. You helped me so much. Can I pay you for this? Você me ajudou tanto. Eu posso te pagar por isso? E você já parou para pensar nisso? Que você que está no intermediário, você pode começar a monetizar o seu conhecimento? Afinal, chegar até aqui, nesse estágio, dominar o idioma, estar estudando agora só as particularidades, só os detalhes, não é para qualquer um. E você pode apoiar quem está no básico. Quem não sabe o verbo to be, quem não sabe os pronomes, quem não sabe os artigos. Então, se você nunca parou para pensar nisso, aqui estou deixando uma sementinha. E me segue lá na rede social, porque no meu Instagram eu estou começando a criar esse movimento de pessoas que já estão no intermediário para cima e que querem monetizar, fazer uma rendinha extra aí com o seu conhecimento do inglês. Me segue lá. Talvez você deve até estar estranhando que verbo é esse, né? Pois é, é o verbo cansar, que também é um adjetivo, né? Eu estou cansado. I'm tired. Mas, por exemplo, cansar de. Estou cansado de estudar, estou cansado de fazer aquilo. No inglês é tired of, tired of. You will soon tired of studying only theory. Logo, logo, você vai se cansar de só estudar teoria. Por isso que a gente fala, tem que estudar teoria e aplicar. Os dois são importantes e é o segredo da fluência. Bora para a última combinação. Essa aqui tem até um dingo de um comercial que ajuda a gente a memorizar a combinação no português. Investe em mim. Já viu essa? Ai, meu Deus do céu. Comi funny kids hoje. Mas é uma maneira de você conseguir associar, fazer essa associação musical, criar as suas próprias musiquinhas, desenhar. Enfim, no nosso blog tem um artigo e tem um teste para você saber como você aprende melhor. É cantando, é desenhando, é dançando. Enfim, visual, auditivo, sinestésico, entra lá para fazer. Invest é investe em. Só que no inglês é invest in. Invest in. Dá uma olhada nessa frase. If you want to grow in your career, you need to invest in learning English. Se você quer crescer na sua carreira, você tem que investir em aprender inglês. Com certeza, investir no inglês, o seu aprendizado, é o melhor investimento. Viu quanto detalhe? Mas é extremamente importante saber falar corretamente, né? Ai, não tem coisa mais bonita do que alguém sabendo se colocar. E aí, é claro, vai falar com o amigo, vai falar numa situação mais informal, tudo bem falar de uma maneira, entre aspas, erradinha ali. Mas, numa situação formal, num trabalho, é bacana você dominar todas as regências dos verbos. A tabela completa, você já sabe onde está, né? No nosso blog. E eu te espero no próximo vídeo. Se você não fez isso ainda, ativa as notificações e se inscreve, porque tem muito vídeo legal aqui nesse canal, hein? Espero você no próximo vídeo. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Obrigado.